Olá, Planeta Estranho. Arqueologia, é uma ciência social que se preocupa em compreender ou obter informações sobre as sociedades e as formas antigas de organização humana, por meio do estudo direto de evidências históricas. O mais comum, é que os estudos sejam empreendidos por pesquisas sobre o solo e materiais arqueológicos que foram soterrados ou danificados ao longo do tempo. Sabemos que a construção das sociedades, civilizações e todo o espaço geográfico produzido pelas atividades humanas expressam-se a partir de um conjunto de técnicas e objetos técnicos. Assim, o grau de avanço do uso dessas técnicas e da produção desses objetos diretamente influencia o modo de funcionamento dessas sociedades. Assim sendo, a obtenção de informações sobre esses elementos pela arqueologia é de vital necessidade para compreendermos como os seres humanos realizavam suas atividades e construíam seu espaço em tempos remotos. Os sítios arqueológicos, são as localidades onde se realizam os estudos de arqueologia. Eles são considerados áreas de patrimônio, onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores e estruturas das sociedades antigas. Essas áreas precisam ser corretamente apontadas e preservadas para que nenhum patrimônio de informações históricas seja perdido. Aqui estão as maiores esculturas antigas já feitas. Você quer saber mais? Bem-vindo ao planeta estranho. A casa do conhecimento. 8. Girafa de Dabous Entre as maiores esculturas de animais conhecidas no mundo, estão dois petroglifos de girafa neolítica em tamanho natural, localizados em uma remota região do nordeste do Níger, onde o deserto de Teneré e as montanhas Jair se encontram. O arqueólogo francês Cristiano Puy, gravou as gravuras pela primeira vez em 1987. As imagens, gravadas na superfície desgastada de um afloramento de arenito, são pensadas para representar uma girafa macho grande na frente de uma fêmea menor. 7. As Cabeças do Diabo As Cabeças do Diabo, conhecidas localmente como Sertovilavi, às vezes são chamadas de Montes Tcheco-Rochimori. São um conjunto de relevos duplos esculpidos na encosta de um penhasco no norte da República Tcheca, onde a floresta encontra a vila de Zelize. Desculpe pessoal, eu não tenho ideia de como pronunciar palavras em tcheco. Além de ter expressões de pesadelo e olhos vazios, os rostos ficam a 9 metros de altura. 6. A Arte na Rocha nas Ilhas Atures Algumas das maiores gravuras de rocha do mundo foram encontradas no oeste da Venezuela, entre um grupo de cinco ilhas localizadas ao longo das corredeiras de Atures, no rio Orinoco, na Amazônia. 5. Arte rupestre de Murojuga O arquipélago de Dampierre, e a península de Burrup, na região de Pilbara, na Austrália Ocidental, conhecidos coletivamente pelo nome Aborígine Murojuga, abrigam a maior coleção de arte rupestre do mundo. Existem mais de um milhão de obras de arte datadas de 40 mil anos atrás, cobrindo o local de 36.057 hectares. 4. Buda Gigante de Lexã A leste da cidade de Lexã, na província chinesa de Sichuan, na confluência de Três Rios, você encontrará uma escultura em pedra de 71 metros de altura de um Buda sentado. É o maior Buda esculpido em pedra do mundo. Para se ter uma ideia de quão grande é, cerca de 100 pessoas podem caber no peito do pé da estátua, 9 metros, de largura, e o ombro de 24 metros da estátua pode ser usado como uma quadra de basquete. 3. Arte rupestre de Alta A maior concentração de arte rupestre do norte da Europa, feita por caçadores e coletores, está localizado no Alta Fijorde, na Noruega moderna, perto do Círculo Polar Ártico. Em vários locais perto da cidade de Alta, existem milhares de pinturas e gravuras pré-históricas, que datam de 7 mil a 2 mil anos atrás. 2. Escultura em pedra de Decebalos Este monumento de 60 metros de altura dedicado a Decebalos, o rei dos Dacianos, tem vista para o rio Danúbio na Romene. Com nariz de 7 metros de comprimento e olhos de 4 metros, é muito maior do que os rostos presidenciais de 18 metros do Monte Rochimori nos Estados Unidos. 1. Budas Bamian Por 1500 anos, budistas e não budistas se reuniram para ver as gigantescas estátuas de Buda Bamian, localizadas no Vale Bamian, na região de Azarat, no centro do Afeganistão. As estátuas dos séculos 6 e 7 foram esculpidas na lateral de um penhasco de arenito, com túneis entrando e saindo no relevo. Os detalhes foram criados usando lama misturada com palha e revestida com estuque. 2. Budas Bamian